Fala galera, aqui Ken, falam vagabes humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades muito interessantes mesmo a respeito do jogo E é o seguinte, pra começar eu já quero mostrar pra vocês essa imagem aqui que a Epic Games já colocou no site oficial Que é o nome basicamente da próxima temporada, Fortnite Paraíso, 18 de setembro de 2022 Então já temos a notícia boa que a temporada não vai ser estendida, no caso o lançamento da próxima temporada não vai ser adiado De vez em quando isso acontece, vamos combinar que já faz um certo tempo que a Epic Games não estende temporada Uma vez, era com bem mais frequência, ultimamente eles têm acertado muito melhor a questão das datas Tipo no menu já mostrava que ia acabar ali dia 17, mas a gente sempre fica na dúvida Porque de vez em quando pode acabar sendo estendido e tudo mais e pelo jeito esse não vai ser o caso Então já fique preparado, a próxima temporada mesmo vai estar chegando domingo dia 18, daqui 9 dias exatamente E manos, a gente pode ver nessa imagem aqui que o nome é Paraíso, logicamente Mas no fundo tem aquele líquido que apareceu também no teaser que a gente viu que foi vazado pela Nintendo Shop Da mão da Paradigma, submersa ali basicamente ela dentro desse líquido bem misterioso E olhem só, ou não foi só isso não, porque já foi divulgado alguns teasers desse líquido do tema da próxima temporada No TikTok do Fortnite Eu vou mostrar agora para vocês 3 vídeos postados por eles que tem a ver com isso Os vídeos são um pouco esquisitos sim, não são do Fortnite em si, são da vida real Mas são da Epic Games, então não estranhe Estão em inglês, mas não importa muito, o que importa mesmo é que você vai ver esse líquido ali nos 3 vídeos Enfim, conferem só Hey y'all, Malibu e Amy here and I just got the best ever of course organic moisturizing serum supply drop Check this out Willow here with my best organic pesticide for your fruit Bugs, be gone Bom, como deu para ver vídeos um pouco estranhos, mas tem relação com esse líquido Deu para ver que é um líquido metálico, como muita gente já estava imaginando E tipo assim, mostrou que ele vai cobrir tudo, tá ligado? E pelo jeito vai ser isso mesmo Porque olhem só, o Ian Zitz comentou que foi vazado já algumas frases A respeito da próxima temporada Que foi encontrado por um bot aí do Fortnite News O mesmo que rastrou os tweets programados do anúncio do evento Céu em Chamas Ou seja, provavelmente a Epic Games vai comentar essas frases aí nos próximos dias, tá ligado? Mas já foi vazado por esse bot aqui Que são as seguintes frases O Chrome consumirá tudo O Chrome será tudo Hashtag Fortnite Paradise, né? Que no português seria paraíso E bom, então esse líquido se chama Chrome, né? Que traduzindo seria Cromo, tá ligado? E a outra frase que a Epic Games pelo jeito vai estar postando é Consuma tudo Deu, vai ser basicamente isso E galera, o que eu acho interessante Eu não sei se todo mundo já tinha percebido isso, né? Acredito que não, porque até então a gente não sabia, né? Desse tal líquido Cromo É que olhem só, a skin do Haas Digamos que foi o primeiro teaser do tema da próxima temporada Porque como a gente pode ver, né? Essa skin dele recebeu estilo de Cromo, tá ligado? Que é exatamente esse líquido, né? Que vai estar aparecendo Então a Epic Games sempre dá essas pequenas dicas, tá ligado? Ao longo dos dias aí, né? Em relação com o futuro do jogo e tudo mais Claro, né? Que é muito difícil a gente prestar atenção em todos os detalhes E adivinhar, né? O que isso significa ou não Mas enfim, né? Só achei interessante comentar Que esse estilo do Haas realmente reflete No tema aí da temporada 4 Então tá aí, né? Epic Games já revelando pra gente o tema da temporada Que vai ser Paraíso Eu não sei o que essa palavra tem em relação direta, né? Com o líquido Cromo ali Talvez porque o mapa vai estar coberto Vai ser tipo só o mapa de Cromo Eu não sei como isso seria Eu acho que não, tá ligado? Porque a gente tá acostumado, né? Com a vegetação, vários biomas diferentes Eu não acho, né? Que o mapa inteiro vai estar coberto Talvez seja o novo bioma Faria muito mais sentido, tá ligado? Tipo uma parte do mapa, no caso Coberta ali com o líquido O que muita gente tá falando É que pode acontecer uma coisa bem parecida Com o que foi nessa temporada A Árvore da Realidade Tipo, vai se expandindo pelo mapa Ou seja, comecinho da temporada 4 Vai ter somente uma parte do mapa, né? Coberta com o líquido Cromo E ao longo da temporada Vai se expandindo pela ilha Faz sentido, né? Porque eu realmente não vejo Como que o mapa ia ficar, né? Totalmente coberto com esse líquido Já no início aí de uma temporada Eu acho que vai ser de fato Só uma parte do mapa mesmo Mas enfim, né? Fique ligado então Esse líquido tem tudo a ver com o tema Da próxima temporada E muito provavelmente Algumas skins do Passe Podem ter essa variante, né? Quem sabe uma skin inteira Só de Cromo Alguma coisa assim Faria muito sentido, né? Combinar com o tema Aí da temporada também Enfim, né? Fique à vontade pra comentar A sua opinião sobre esse assunto Mudando agora de assunto, né? Tipo, ainda falando da temporada 4 Mas agora falando de uma arma Que pode estar chegando O Licker Hypex comentou o seguinte, né? Que foi vazada uma nova arma Que pode estar sendo lançada Aí na temporada 4 Ela causa menos dano E dispara mais balas de uma vez Ao subir aí a raridade Ele comentou, né? Que aí estão os dados dela Nas estatísticas já vazada Raridade comum até a mítica Não quer dizer que ela vai ter De todas as raridades, né? Toda arma tem Todas as variantes ali nos arquivos Mas nem sempre, né? Quando chega no jogo É de todas as raridades Mas enfim A gente pode ver que o dano dela Vai de 22 até 25, né? Tipo, o dano ali É 22 da comum, incomum e rara Só aumenta, né? Nas raridades superiores Balas por tiro A gente pode ver que vai de 2 a 5 O multiplicador de headshot 1.5 Tamanho do pente, né? 25 Todas as raridades, lógico Fire rate, né? Também é a mesma coisa 3.5 E tempo de recarga Vai de 2 até 3 segundos E ele comentou, né? Que ainda não terminou, né? A Epic Games ainda está desenvolvendo Ou seja Pode ter alguma mudança, né? Quando de fato Essa arma for lançada E ele disse, né? Que ao julgar ali Pelo fire rate Pelo dano também Provavelmente, né? Se trata de um rifle E, mano Os rifles, todo mundo sabe É uma classe de armas Muito importante Então é sempre bom A gente prestar atenção, né? Quando a Epic Games Está desenvolvendo E pode estar chegando sim Já na próxima temporada, né? Inclusive Eu acho que seria interessante A Epic Games Dar uma mudada aí na Loot Pool Porque se manteve, né? Muito parecida Desde o início do capítulo 3 Uma coisa, né? Que a galera reclama até hoje Inclusive É das SMGs Vamos ver se a Epic Games Finalmente vai estar fazendo Algum tipo de mudança Na minha opinião Tipo, os rifles estão bons até Tá ligado? Aí atualmente no jogo Eu gosto Mas vão ver, né? Com a chegada desse novo rifle É possível rifle Pode ser que seja outra arma ali Mas enfim, né? Se vai ser interessante ou não Não foi vazado Se de fato vai chegar Na próxima temporada Mas acredito que sim, né? Porque foi vazado Só algumas coisas dela Ou seja, né? Pode-se fazer parte Da Loot Pool E da temporada 4 E esse já é um assunto importante Também comenta a sua opinião Que você acha Que a Epic Games Deveria fazer em relação A Loot Pool, né? Mudar algumas armas ali Tipo, deixar algumas armas melhores Outras piores Ou tirar de fato alguns itens Colocar alguns de volta Lançar novos itens Enfim, né? Ficar com vontade Para comentar a sua opinião Afinal, a gente sabe Que Loot Pool É uma parada Que é muito importante Porque se a Loot Pool Não está legal, né? Não fica divertido jogar A galera fica mais estressada Então realmente É um negócio que a Epic Games Tem que prestar bastante atenção Aí também Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo Então o que você acha Do tema da próxima temporada Que vai ter tudo a ver Com esse líquido cromo Em inglês é Chrome, né? A galera já está fazendo Vários memes com o Google Chrome Tá ligado? Mas enfim, né? Vamos ver o que vai acontecer Com o mapa Com certeza Algumas áreas do mapa Vão estar cobertas Com esse líquido aí Que até o momento É misterioso ainda, né? A gente sabe já A aparência dele Mas vamos ver, né? O que ele vai ter de relação Com a história do jogo Talvez seja um líquido maligno Que está tentando dominar a ilha Alguma coisa assim Muita gente comentou Que pode estar sendo controlada Pelo ponto zero também Alguma parada Na relação nesse sentido, né? Mas enfim Vamos ver o que vai acontecer O que interessa mesmo É que ele vai ter tudo a ver Com o tema da temporada 4 E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão Porque me ajuda muito aí também Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui